Música Olha filha, se tivesse fação naquela época ia existir escravidão Você acha que a gente não ia cortar o pescoço do feitor? Música 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 A criança nasce, enquanto o sol acende, enquanto o barco insiste, enquanto o mundo grita Enquanto a rotina fala, enquanto o pobre paga Enquanto o dinheiro apodrece, enquanto a travesti forte amanhece Enquanto a mulher levanta, enquanto o sopro fenece Enquanto o silêncio existe, a gente sendo gente, se atenta e vive Música 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 Seu corresse assim, Santo Céu, dá sim Muita história eu tinha pra contar Pagão mistérioso, pássaro formoso Um conde raivoso, não dá pra chegar Não se mas minha dozela, nossa sorte nessa guerra Eles são muitos, mas não podem voar Perguntei pra minha mãe se você tava me ouvindo Achei que eu estivesse falando sozinha Como uma burocrata, pálida, sem som, sem tom, sem nome Eu sou uma história já narrada Falada por tantas línguas e dentes, por tantos povos e porcos Me prometeram muita honra e glória nenhuma me surgiu Mas eu estou aqui, inteira e atenta Porque eu sou também a narradora dessa narrativa Sou quem acorda de manhã e muda tudo de lugar E muda o mundo de lugar Então ouve-me, ouve-me Deixa essa história, deixa essa água lavar o seu chão Deixa essa água lavar o seu chão Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu 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 Para o mistério Para cá, para cá, para cá por o coração Para cá, para cá, para cá Para o futebol Música Nenenene Inenene Aqui de favela vem Nenenenene Nenenene Vem sem medo Vem Nenenenene Vem Nenenene Nenenene Esses pretinhos já não está dormindo Bem dormindo, bem dormindo, nem, 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 nem Quem foi que disse que Dandara tá com sono Que essa terra já tem dona e que o serio da igreja Já não faz bem, nem, 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 nem Nem, 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 nem Nada de novo, essa é a era de aquário Muito macho nos ovados, muito índio batizado E a torcura é o estado querendo desindocar Meu corpo e eu nem, 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 nem A consciência me estimuliu, eu avanço Semana passada, corrido depressa Meio passando e fingiu que não me viu E nem me viu, nem me viu Nem me viu, nem me viu E fingiu que não me viu A liga não tem grana Pra pagar o analista E o corpo fala Interapionista e cadê Só bem É quem manda na pista Manda, manda matar Manda bala Amorado, grande senzala Manda, bala, manda O dom milho, grande senzala Manda bala Manda, manda Grande senzala Manda, bala, manda O dom milho, grande senzala A cabeça não tá tremendo Vai no capimão, resolve Lembrando auspiciando Botando revólver Pois tem problema Problema de autoestima Tem problema de gol Tem marca de autoestima Tem problema, problema, problema De autoestima Bota o fé, bota o fé Bota o fé, bota o fé Bota o fé, bota o fé Que esse sol tá desgostoso Mas se for necessário Eu já cantei de novo Não, 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 não A-C-A-C-A-C-O A-C-A-C-A-C-A-C-O E aquele pretinho que andava sorrinho Não vai ter a paz para seguir seu caminho Quem se cria na selva aprende a caçar É muito fácil falar Mão dando lá no seu lugar Então vai lá pra ver Então vai lá, vai lá pra ver No seu lugar, corre lá pra ver Então vai lá, então vai lá pra ver A fome, famita de morte, batendo na porta, atirando o sossego A bala perdida, que é teleguiada, virando do corpo negro A goa de terra ferida, batida, sangue de dor E a água já não vai do céu, agora só vai Manda bala, manda bala na cara Manda bala, manda bala mais um, mais um, mais um, mais um Manda bala, manda bala, manda bala, manda bala Aqui de favela, vem ter medo Lele, 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 lelele, le A CIDADE NO BRASIL 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 Nunca te dá jamais Jamais, nunca mais Jamais, nunca mais Fortaleza, eu te conheço Desde o dia em que eu nasci E foi-se o tempo de criança E tudo que eu aprendi Tão profunda é tua história Que eu me refiro a ti Como quem perdeu a hora Simplesmente por não ir Nas lembranças Restou pouco, pouco Só pra desistir Resistir Procurando essa criança Eu até Sem sentir Fez em ti Aqui chegamos, chegamos aqui Já que chegamos, estamos 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 aqui Apesar dos perigos Nós estamos vivos Nós estamos vivos Nós ao vivo Inventando moda Nosso mote Nada muda Apesar das paredes Apesar das paredes Nossa voz avança Nossa dança Faz-se em braço aberto Braço forte Pento alerta Apesar dos modernos Apesar dos caretas Vai à rua, vai à Roma Fecha as portas Faz a festa Apesar das paredes Apesar das paredes Pluma que se preza Voa leve Leva em seu voo Peso suena Veio médios Tão pesados Muito breves Apesar dos artistas Apesar dos estetas Apesar da poesia Apesar das ciências Vai à rua, vai à Roma Fecha as portas Faz a festa Todavia É moé Sempre em frente Apesar das paredes Estamos vivos Estamos vivos Apesar dos perigos Nós estamos vivos Nós ao vivo Inventando moda Nosso morte, nada muda Apesar dos perigos Destes mortos vivos Nós ao vivo enfrentando tropas Espere, nossa morte Apesar dos da Silvas Apesar dos Pereiras Apesar dos Ferreiras Apesar dos Medinas Apesar dos Andrades Vai à rua, vai à Roma Destas mortos faz a festa Todavia é Boé Sempre em frente Eu tenho dois dias pra atravessar o oceano Eu não quero ir de navio Nem depender dos bichos do mar Eu decidi que eu vou usar os braços Como um balançador que me joga pra frente E as pernas finas que eu tenho vão me servir de remo Que é pra avançar numa liberdade real da história de pessoas vivas Eu vou jogar pedras na água enquanto houver sol E quando a noite aparecer eu cantarei Cantarei as rimas de um peixe bravo e feliz Que não se afoga em mágoas e mitos E quando o dia amanhecer Eu estarei do outro lado Respirando com os dois pulmões Abrindo os olhos como um bebê que chora ao ver o mundo Estufando a barriga que é pra ganhar fôlego e força E eu não vou reclamar de carregar pesos, sacos, pacotes, malas grandes Porque a essa altura eu já não estarei mais sozinha Vocês terão me carregado corajosamente Como numa água corrente que joga fora todos os pertences miseráveis Em troca de tesouros raros Mesmo que ainda brutos E eu continuarei cantando, cantando e cantando Cantando, 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 cantando E eu, iu, 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 iu Nas águas de mamãe eu chum, bebi e banhei Nas águas de mamãe eu chum, bebi e banhei Nas águas de mamãe Oxum, bebi, banhei Nas águas de mamãe Oxum, bebi, banhei Tudo bem, já cheguei Decidi aportar por aqui Pra entender a natureza em mim Que eu ainda não entendi A força na fé, a terra no pé A crença no céu A força na fé, a terra no pé A crença Nas águas de mamãe Oxum, bebi, banhei 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 Tudo bem, já cheguei Decidi aportar por aqui Pra entender a natureza em mim Que eu ainda não entendi A força na fé, a terra no pé A crença no céu A força na fé, a terra no pé A crença Anunciando a alvorada Manhã na mata O louro é pai do sol Me despedindo da madrugada Noite na mata Noite na mata Estampei novo sorriso Não tenho mais medo de errar Já lhe disse o que preciso Se você quiser Se você quiser Andar comigo Não prometo nada Só estar contigo Serão madrugada Amanhecer 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 Me acolher Me acolher Me receber Amanhecer 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 Me acolher Me acolher Me receber Amanhecer 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 Me acolher Me acolher Me receber A criança Amanhecer 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 Me acolher Me acolher Me receber A criança 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 A terra não vai, a terra não vai A terra não vai, a terra não vai A terra não vai A terra não vai, a terra não vai A terra não vai, a terra não vai E volto pra ti Eu vou e volto pra ti Pra te namorar Te passear Surfar na tua bola Beber da tua água Ai, 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 ai Eu quero chupar as pernas Cabeludas, bestias Caranguejadas Quem que te quer Quem te é Quem te é Quem te é Quem que te quer Quem te é Quem te é Vou te puxar pra dançar Ande Ande até o sol raiar Tu é o meu mambem O meu dragão Forró ou não Tu é a minha Tu é a minha farra Vou te levar pra viajar Tijerico aquaria Tijerico aquaria Tijerico aquaria Te navegar Tijerico aquaria Eu vou Volto 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 pra ti Eu vou Eu vou Eu vou e volto Eu volto Quem que te quer Quem te é Quem te é Quem que te quer Quem te é 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 Tu é o meu chão Meu mar Minha fortaleza Tu é a minha praia 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 Tu Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você dança com ele pela sala E silencia no teu corpo O soforo das palavras Pra mim dá tudo certo Se a tua boca é que me cala E amanhã a vida segue Com a devida calma Mas é falsa sensação O espaço é contraproducente Aproxima, mas afasta E fingimos que palavras Sobam como canções E que as dores são iguais Se eu saio Você dança com ele pela sala Se a tua vida segue A sensatez dos astronautas Se a tua vida segue A sensatez da minha falta Então que me resta o elevador Enquanto o teu suor Me segue pelo elevador O nosso cheiro Envalha-se no teu cobertor Meu sangue Desce quente pelo elevador Se eu saio E você dança Com ele pela sala Não peça desculpas Só não me diga nada Que a vida segue Com a devida calma Se eu saio E você dança Eu venho de Maracanau Parece até Istambul Eu venho do Urucum Um pouco de Juazeiro Do Caldeirão E de Fevereiro De onde venho Pimenta não tem dona Habita a TV A Rádio Nacional Vai do chagrinha Ao profissional liberal De ventre livre Vem a dona Meu rosto Lavado na torneira E maquiado No brilho da poeira De Marielle Fica uma areira De presidenta E de rendeira No meu quintal Só pisa esmeralda e cristal E quem tiver o Papa do mundo Não se atreva a chegar, viu? Dê seu giro primeiro Coma seu batapá Pra numa dança brasileira Seu corpo embora Rebra, meu amãe, bubãe! Segura o coco Arrasta o coco Embala o coco Não deixa cair Segura o coco Arrasta o coco Embala o coco Não deixa cair Segura o coco Arrasta o coco Embala o coco Não deixa cair Segura o coco, arrasta o coco Se eu saio e você dança, com ele pela sala Não peça desculpas, me diga nada Que a vida segue, só uma devida calma Se eu saio e você dança Se eu saio e você dança, com ele pela sala Não peça desculpas, me diga nada Que a vida segue, só uma devida calma Se eu saio e você dança Se eu saio e você dança, com ele pela sala Se eu saio e você dança, com ele pela sala Se eu saio e você dança, com ele pela sala Se eu saio e você dança, com ele pela sala Se eu saio e você dança, com ele pela sala Esse laço forte, se mistura com a minha emoção Quando eu te encontrar Por aí, por aí, eu vou querer dançar E falar contigo Esse laço forte, se mistura com a minha emoção Teu desejo só tem mil duzentas pro teu coração Esse laço forte se mistura com a minha emoção Pra espaciar numa viagem, toma água e mar Pra espaciar numa viagem, toma água e mar Fica firme querendo te amar Fica firme querendo te amar Teu desejo só tem mil duzentas pro teu coração Esse laço forte se mistura com a minha emoção Eu desejo só tem mil duzentas pro teu coração Esse laço forte se mistura com a minha Mistura com a minha Mistura com a minha emoção Um, dois, três Na 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 Amém. 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 Não venha, não venha tentar quebrar meu encanto, não venha chorar por enquanto, não venha mexer de mistérios, não, não, não vou prometer ficar sério, não venha estragar meu prazer. Não, não vou prometer, não venha estragar enquanto tudo dá, no meio da noite não posso deixar, não posso deixar de sair, se você quiser pode vir, não quero mudar minha sorte. Amém. 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 Amém.